Música Eu vou falar agora com a doutora Carolina Brunza Moulin, ela que é coordenadora do curso de auxiliar de consultório de saúde bucal. Saúde bucal, esse é o nome do curso? Tudo bem doutora? Tudo bem e você? Como é que está o meu amigo Celso? Está bem, firme e forte. Se edu que eu falo aqui para o pessoal de casa, na minha opinião, é o melhor curso profissionalizante do Brasil. Por quê? Porque são muitos cursos e profissionais altamente qualificados com o que faz com que o aluno saia de lá preparado para o mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho hoje é muito seletivo, né doutora? É muito seletivo, na verdade ele quer um profissional de qualidade, um profissional que esteja apto a atuar bem na sua área. É isso que a gente procura fazer, principalmente no nosso curso lá de auxiliar de saúde bucal. Esse curso é novo, né doutora? Mais ou menos novo. Mais ou menos. É que ele passou a ser obrigatório a partir de 2008, 2009, o conselho pediu que todos os auxiliares tivessem o curso. Então, por isso que ele está aparecendo mais agora, né? O curso técnico de saúde bucal a gente vê mais escolas, mas o auxiliar é obrigatório. Você não pode trabalhar como auxiliar sem ter a carteirinha do CRO e o curso. Quais são os... para o pessoal de casa entender do que nós estamos falando, quais são as atividades inerentes a esse profissional auxiliar que vai trabalhar junto com o... Com o dentista. Com o dentista. Então, assim, o auxiliar ele tem uma diferença com o técnico, porque o técnico ele pode fazer algumas atividades na boca do paciente. Por exemplo, limpeza, ele pode fazer moldagem, radiografia. O auxiliar não, ele vai auxiliar... Apertar o bracte, né? É, não, não, isso já não, não pode. É, mas o auxiliar ele vai auxiliar o dentista mesmo. Ok. Ele não pode fazer nada na boca do paciente. Então, ele vai vazar um modelo de gesso, ele vai ficar com a parte de esterilização de material, com agenda, cuidados com os materiais instrumentais do consultório. Então, na verdade, ele abraça o direito do dentista. Ok. Se ele tiver uma sintonia, uma afinidade com o dentista, eles conseguem trabalhar super bem. E, assim, a gente, como dentista, precisa deles. Então, a gente precisa que o profissional, que o auxiliar, ele esteja disposto a trabalhar bem para que tenha essa afinidade. Eu fico pensando o seguinte, nós sabemos que hoje uma faculdade é cara. É cara, na odontologia. E muitas vezes uma faculdade não é a porta de entrada para o trabalho. Sim. Mas eu penso o seguinte, através de um curso como esse, a pessoa pode saber se ela, de repente, quer ser um dentista. É, a maioria deles querem fazer uma odontologia. E você já pensou que dentista não vai ensaiar essa pessoa? Porque ela já trabalhou, conhece todo o procedimento. Com o curso, ela vai trabalhar e com o trabalho, ela vai poder bancar uma faculdade. Sim, até acaba tendo uma base. Até tem universidades hoje noturno, no período noturno, odontologia, ou manhã, que facilita para o aluno poder estudar. Então, a maioria dos alunos que a gente tem no curso, eles querem fazer odontologia. E hoje, com a facilidade do FIES, do ProUni, fica mais fácil até para eles conseguirem depois fazer o uso. O que esse aluno vai aprender nesse curso, hein, doutora Carolina? Então, assim, a gente ensina toda a parte de como manipular um material odontológico, toda a parte de biossegurança, radiografia, eles podem revelar o raio-x. Então, a gente ensina tudo isso. Anatomia, tem psicologia, ética, que é muito importante para eles saberem o que eles têm que fazer, o que pode e o que não pode, que está no código de ética. A gente tem todo o laboratório montado com cadeiras, com todo o material lá no Seduc. Então, assim, o aluno vai aprender tudo. É só ter vontade de fazer o curso e aprender mesmo. Tudo aquilo que o dentista precisa na hora, ele já sabe o que tem que fazer. No começo, às vezes, vai ser um pouco difícil, porque a gente aprende com a prática, né? E também porque depende muito da especialidade que ele vai trabalhar. Porque muitas vezes, assim, o auxiliar trabalha só com cirurgia. Então, ele está mais acostumado com os instrumentais da cirurgia. Eu sou odonto-pediatra, então eles vão acostumar mais com odonto-pediatria. Então, vai variar muito, mas é só ter vontade e a gente ensina tudo. Esse curso demanda quanto tempo de estudo? Então, o nosso é em seis meses, seis a sete meses. Rapidinho, né? É, porque ele é de segunda a quinta. Mas o nosso do sábado dura um ano. Então, ele é um pouco mais longo, porque daí é só duas vezes. Tem a opção, o aluno pode escolher... De fazer só os sábados. Pode fazer só sábado ou manhã, tarde e noite, né? A gente tem os períodos. Pode fazer manhã ou tarde ou noite. Daí dura sete meses. Como é que está o mercado de trabalho para esta profissão aqui? Estão procurando bastante. É isso? A SB, sim. O técnico é um pouco mais difícil, porque ele é mais voltado para o serviço público. Mas o auxiliar tem bastante demanda, tem bastante vaga. Os dentistas estão sempre procurando. Eu já falei outras vezes aqui, doutora Carolina, que tem muitas empresas, que vão até a Seduc buscar alunos que já estão se destacando nos cursos. É verdade isso? É, eu... A gente tem um mural de vagas lá na nossa sala. Então, como a gente sempre recebe vagas, a gente está sempre colocando lá para elas, para as alunas, e me pedem muita indicação da auxiliar. Então, quando eu vejo aquelas alunas que se destacam um pouco mais, ou aquelas que precisam, a gente já indica e já faz o possível para que elas já entrem no mercado de trabalho. Porque tem algumas que já trabalham, mesmo sem o curso. Às vezes elas são estagiárias, né? Porque podem pelo CE, algumas são pelo CE até. E daí elas começam a fazer o curso. Aí, assim que elas fazem o curso, elas são efetivadas como a SB. Bacana. Teoricamente, não, mas na prática, esse curso aí faz parte do universo feminino. É. É isso? A gente tem, assim, um aluno de vez em quando. Um homem. Que é mais dirigido às mulheres. É, a odontologia, ela está mais feminina também. Na universidade, a gente encontra muito mais mulheres do que homens. Fazendo a odontologia. Fazendo a odontologia. Será que as mulheres têm mais feeling? É, não sei. Acho que a gente é mais perfeccionista, talvez, mas, né? Mas ela virou um curso mais feminino. Quer ver, a doutora vai dizer que os melhores dentistas são mulheres. Não, não. Os homens são ótimos em cirurgia. Por que que você optou por essa profissão? Por ser uma dentista? Ah, na verdade, assim, a gente quando está no segundo grau, a gente não sabe o que fazer, né? E eu um dia fui no consultório, minha mãe estava com problema de articulação, tempo mandibular, e eu fui no consultório e eu achei aquilo super legal, assim, mas não conhecia. E comecei a ver, a me aprimorar, aí entrei na faculdade, fiz a odontologia. São cinco anos? São cinco anos. Fiz na PUC, depois fiz a odontopediatria, sou especialista na odontopediatria. Fiz um mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, né? Eu sou professora em outros lugares também, mas a minha paixão é odontologia, não me vejo fazendo outra coisa. E você optou em trabalhar com crianças? Com crianças. É mais difícil, mais fácil? Olha, quando você fala em crianças, os dentistas arrepiam, né? Sim, claro. Criança, meu Deus, né? Tem que ter um senso lúdico muito grande, né? Tem que ter, mas a maioria é muito tranquila, eles deixam. É ter paciência mesmo, de jeitinho. E os mais difíceis, a gente dá um jeito também. A odontologia no Brasil evoluiu muito nos últimos anos, não? Evoluiu. E tem muitas técnicas modernas. Hoje, a gente está muito na área da... Na área não, na... Era da estética. Então, todo mundo quer ter estética. Quer fazer claremento, quer fazer prótese e tudo mais. Mas hoje a gente está voltando um pouco para ver a odontologia como saúde mesmo. A questão funcional. A questão funcional da saúde. Quem não mastiga direito, não come direito, não tem uma saúde legal. Não adianta você colocar uma prótese linda e esse paciente não tem um bem-estar para ele com os dentes. Então, a gente... Essa evolução da odontologia fez surgir essa nova profissão. Sim. Que é 2008. Foi isso, né? Foi isso. Surgiu de uma necessidade... Uma necessidade. ...dos profissionais dentistas do Brasil evoluindo de tal forma que surgiu um nicho no mercado. Exatamente. E para a gente é muito importante auxiliar. Eu friso muito isso para elas. Porque a gente, como dentista, às vezes a gente tem uma outra visão. Mas eu falo para elas e vocês são importantes para a gente. Porque a gente precisa de vocês. O nosso tempo de trabalho diminui, a nossa facilidade no trabalho é mais rápido. A gente consegue administrar melhor. Então, sejam bons profissionais que a gente vai recompensar vocês. Tá certo. Bom, é um curso curto, né? Seis meses, né? Isso. E a pessoa deve ganhar por volta de R$ 1.200, R$ 1.300, que é a faixa do mercado de trabalho, né? R$ 1.400, R$ 1.500, dependendo do... São quantas horas de trabalho? Ou ele acompanha o horário do dentista? É, não. Tem algumas que fazem um pouco a hora extra do dentista, mas geralmente seis a oito horas. Ok. Seis a oito horas. Bacana. Que dias que é o curso? Todos os dias? Segunda... Segunda, quinta. O aluno pode optar por fazer ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, ou no sábado, o dia todo. E é com você? Comigo e com outros professores, né? Bacana. Você quer ser aluna da professora Carolina? Professora competente, hein? PHD na sua matéria. Já pensou? É bom, né? Você ser aluno de um bom profissional. Já imaginou como você vai sair qualificado? Um bom diploma? Então entre em contato agora, o telefone está no vídeo. É o telefone da Seduc Intec, que fica ali no bairro do portão, né, doutora? Isso. Na Carlos Ditt. Carlos Ditt, número 61. Isso. Você quer ligar agora? Quer saber quanto é que custa esse curso aqui, que a doutora é professora? 3077-3556 ou 3322-0030. Dá pra ligar agora? Dá pra ligar agora. As meninas estão lá até às 10 da noite. Dá pra ligar. Das 8 às 10, a escola funciona sem parar. E o que eu admirei, eu sei porque nós fomos lá gravar uma matéria. E que lugar, hein, doutora? Que estrutura boa, né? Porque eu acho o seguinte, estudar é melhor ainda quando tem bons professores e uma estrutura bacana, né? Com certeza. E a Seduc oferece isso. Um prédio, olha, coisa de primeiro mundo, né, doutora? E tem o site também, seducintec.com.br. E o Facebook, que dá também pra ver todos os cursos lá. As promoções sempre estão lá. Sucesso, doutora. Obrigada. Obrigada.